Minha Alegria Minha Alegria Minha Alegria Minha Alegria Hoje eu sou igual um passarinho Vou de mata em mata e de flor em flor Agradecendo esta liberdade Quantas maravilhas a obra do Senhor Agradecendo esta liberdade Quantas maravilhas a obra do Senhor Caminha estreito mas eu vou seguindo E com Jesus sei que vou morar Quando chegar no reino da glória O hino de vitória nós vamos cantar Quando chegar no reino da glória O hino de vitória nós vamos cantar O hino de vitória nós vamos cantar O hino de vitória nós vamos cantar Eu não me canso de agradecer Deus enviou o Seu Filho Jesus Ele nos tirou do mundo de trevas Ele nos pôs na Sua Santa Luz Me revelou a grande salvação E para o céu Ele nos conduz Vou caminhando pra linda cidade Que foi preparada por Helena Cruz O mundo passa e tudo se acaba E muitas coisas já chegaram E muitas coisas já chegaram ao fim Somente em Cristo a vida continua No céu tem lugar pra você e pra mim O Evangelho é a voz de Deus Que está insistindo lá deixa amar Quem abatido, cansado, oprimido É Jesus quem chama e quer te salvar Pro humor de guerra são as profecias Está sem cumprido na Santa Escritura O povo corre todo em confusão Eu tenho pena dessas criaturas Deus tira o sol, a lua e as estrelas Tira o vento, escurece o ar Jesus disse, passa o céu e a terra Mas minhas palavras não vão te passar Tira o vento, escurece o ar Tira o vento, escurece o ar Tira o vento, escurece o ar O sol é viver com Cristo E para o mundo eu não volto não No mundo eu fui no tempo passado Agora eu quero é a salvação Enquanto eu estava no mundo Não tinha paz nem satisfação Mas desde quando aceitei Jesus Ele deu pleno e real perdão Jesus é bom, é bom até demais O seu amor não tem comparação Por este amor eu fui libertado Para viver em santificação Esta alegria que eu sinto agora É permanente e não vai acabar Tenho certeza que ao fim dar na terra No céu com Cristo vai continuar Quem tem Jesus já tem tudo na vida Tem gozo e paz no seu coração Mas quem não tem Jesus não tem nada Vai sofrer a condenação Por isso eu digo que aceite a Cristo Pra não ficar neste mundo em vão Ai quando Cristo se manifestar Você irá na feliz mansão Amém Quanto mais eu oro a Deus, mais sinto no Seu poder Quanto mais eu obedeço, menor é o meu sofrer Jesus é o meu caminho, com Ele eu quero vencer Eu estou me preparando, pra Jesus eu poder ver Quando a trombeta estrugir, Jesus se manifestar Eu quero estar preparado, pra ir com Ele morar Os discípulos de Jesus, tem que ser manso e prudente Combatendo o pecado, imitando uma serpente E ser manso igual a poupa, humilde e obediente Apacentando o rebanho, e as ovelhinhas doente Jesus está pra voltar, nós vamos ouvir Sua voz Vinde, bendito do Pai, pro meu reino Ninguém mais será contra vós Minha vida transformou, minha alma se alegrou Eu aceitei Jesus Vivia no mundo triste, onde a marcura existe Também angústia e dor Quero seguir meu Jesus Carregando a minha cruz Por todo lugar que eu for Quero viver em oração Sincero e sermão cristão Quero seguir meu Senhor Diz-se Jesus assim Todos que creram em mim A morte nunca verá São gerados de Deus Obedece o mandamento seu O inimigo não lhes tocará Jesus por nós foi levado Lá no madeiro pregado Por seu nosso Salvador Mandou pregar o Evangelho Seguir o seu ministério Com confiança e amor Quem quiser aceitar No céu há muito lugar É confiar em Jesus Quem crer e for batizado O bestiato sagrado E permanece na luz Diz-se Jesus assim Todos que creram em mim A morte nunca verá São gerados de Deus Obedece os mandamentos seus O inimigo não lhes tocará O inimigo não lhes tocará O inimigo não lhes tocará No caminho desta vida Eu feliz vou caminhando Sei que tem muitas barreiras Ai Jesus vai me guiando Se for fracas eu cair Jesus vai me levantando Põe a minha cruz nos ombros Adeus vou glorificando Deus contempla lá do céu Deus contempla lá do céu Eu medido e persevero Obedeço o bom pastor Me sujeito ao ministério Alcançado e oprimido Anuncio o Evangelho De dois em dois Jesus disse A seus servos escolhidos Anuncio o Evangelho Neste mundo corrompido Pra salvar os pecadores Derrotados e caídos Vai vale uma alma salva Do que o mundo perdido Eu contemplo a obra de Deus No céu, na terra e no mar Também ele fez o homem Sua imagem pra lhe adorar Primeiro ele fez Adão E a Eva para lhe ajudar Portanto que Deus a juntou Homem nenhum pode separar O divórcio é contra a lei de Deus Em São Mateus escrito está No capítulo 19 Versículo 7 está lá Moisés deu carta de divórcio Mas Jesus lhe dá uma explicação É pro homem que vive sem Deus Com dureza no seu coração Quantos lares que estão separados Pais de Deus não tem permissão Quantos filhos desamparados Sem ter amor no coração Se alguém ainda arrepender Deus pode te dar o perdão O inimigo veio destruir Mas Jesus lhe dá paz e união Por um programa de rato A voz da libertação Me converti a Jesus Entreguei meu coração Missionário anunciava A igreja Deus é amor Jesus salva e batiza Ele liberta toda dor O endereço desta igreja Eu cito pra cada um Avenida Perfeito Passo 231 Lá vai muita gente enferma Neste humilde lugar Na bachada do Bicério Onde a Rodoviária está Ao lado a gente avista A igreja Deus é amor É uma arca preparando Para a vinda do Senhor O endereço desta igreja Eu cito pra cada um Avenida Perfeito Passo 231 Lá vi grandes maravilha Esta igreja tem poder Lá vi aleijado andar E os cegos também vê Também vi mudo e surdo Louvando a Deus nas alturas Tudo isso é cumprimento Da Sagrada Escritura O endereço desta igreja Eu cito pra cada um Avenida Perfeito Passo 231 Vai cansado e oprimido Resolveu os problemas seu Nos quatro cantos da terra Conheceu o poder de Deus O missionário está orando Pois santa revelação Leva-se aos pés de Cristo E ele te dá salvação O endereço desta igreja Eu cito pra cada um Avenida Perfeito Passo 231 Estou olhando lá no alto do Calvário Meu Jesus tão solitário Padecendo tantas dores E dos seus olhos vejo lágrimas correndo Meu Jesus está sofrendo O meu mestre salvador Tão humilhado carregou Pesada cruz Pra pagar nossos pecados Nós de ouro da escravidão Agora entendo que foi grande o seu amor Padeceu tão grande dor Pra nos dar a salvação Foi coroado com a coroa de espinhos Vai caindo no caminho Sob o peso da cruz Levou o pecado desta grande humanidade Deu paz na eternidade Para quem vive na luz Deu sua vida lá na cruz Ele ter pecado Mas tem dias e passado Ele foi ressuscitado Para mostrar seu boneco Para mostrar seu boneco Nas alturas Saiu da sepultura Junto ao paz Está sentado Jesus, quando veio ao mundo Jesus, quando veio ao mundo Não ensinou religião Só disse para ser manso Humilde de coração Amar nossos inimigos Também o nosso irmão Aceitar o evangelho Para a nossa salvação Há dois pecados cruéis Pra esse não há perdão É rejeitar Jesus Cristo Não crendo na salvação Pra sefermar do Espírito Santo Não há justificação Há muito que assim tem feito Pra sua condenação Pra quem não pecar assim Jesus Cristo dá o perdão Ele salva e batiza E nos dá consolação Também no livro da vida Nosso nome a escrever Depois leva para o céu Para consigo viver Os amigos vendô me perguntam Pode eu, fiquei transformado Quem aceita Jesus modifica Homem velho fica sepultado Eu respondo com muito prazer Minha resposta é assim Não sou eu, mas que estou me vendo É Cristo que vive em mim Eu fumava, jogava e bebia Estava o crime, dor no pecado Como pode um homem ser salvo Pelos vícios sendo dominado Mas eu lendo a Bíblia senti Uma voz fortemente tocou A palavra de Deus é a verdade E a verdade me libertou Desde o pecado de Adão e Eva Desde o pecado de Adão e Eva Deus o mundo condenou Mas enviou o seu filho Pra salvar o perdido pecador Ele morreu por nós Ele morreu por nós lá na cruz O seu sangue ele derramou Pra salvar todos que se arrependem Ele por nós já justificou Meu coração está alegre e congelado O meu Jesus Por isso eu canto Belos hinos em seu louvor Do glória a Deus e aleluia em todo instante Graças te dou Graças te dou Graças te dou Oh meu Jesus Meu salvador Grande milagre Jesus fez em meu caminho Eu andava tão sozinho Eu andava tão sozinho Neste mundo de ilusão Agora eu tenho Jesus no meu coração Certeza de salvação Porque Deus me deu perdão Fui batizado pra cumprir sua justiça Eu fui lavado no santo sangue de Jesus Nasci de novo pra herdar a vida eterna Estou seguindo neste caminho de luz Grande milagre Grande milagre Jesus fez em meu caminho Eu andava tão sozinho Neste mundo de ilusão Agora eu tenho Jesus no meu coração Certeza de salvação Porque Deus me deu perdão